Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Evangelho de São Marcos capítulo 12, versículo 13 e seguintes Marcos 12, versículo 13 Naqueles tempos antes da sua paixão, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os herodianos Estavam cercando Jesus por todos os lados, procurando um meio de encontrar alguma falha nele Para o condenarem, uma das coisas que eles fizeram foi essa que está aí Qual é o título que está na sua Bíblia? Então acompanhe a leitura Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra Aproximaram-se dele e disseram-lhe Todos juntos Mestre, sabemos que é sincero E que não lisonjeias a ninguém Porque não olhas para as aparências dos homens Mas ensinas o caminho de Deus Segundo a verdade É permitido que se pague o imposto a César Ou não? Devemos ou não pagá-lo? Vocês estão vendo que eles fizeram uma pergunta para Jesus direta É permitido que se pague o imposto a César Ou não? Era sim ou não? E na verdade eles tinham planos Se Jesus dissesse sim Eles condenavam Jesus de um lado Se Jesus dissesse não Condenavam Jesus por outro Eles foram muito rentes Devemos pagá-lo ou não? Jesus não tinha escapatória Ou ia dizer sim Ou ia dizer não Veja só o que está no versículo 15 Conhecendo-lhes a hipocrisia Respondeu-lhe Jesus Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário O denário era a moeda daquele tempo Era justamente o pagamento referente a um dia de trabalho Mostrai-me um denário Apresentaram-lhe-o E ele perguntou-lhes De quem é esta imagem e a inscrição? De César responderam-lhe Jesus então lhes replicou Todos lendo Dai pois a César O que é de César? E a Deus O que é de Deus? Dai pois a César O que é de César? E a Deus O que é de Deus? Meus irmãos Aquela moeda Tinha A imagem de César E tinha A inscrição De César Mostrando que aquela moeda Pertencia a César Pertencia ao Império Romano Então Jesus disse Dai a César O que é de César Mas Dai A Deus O que é De Deus Repete comigo Mas Dai A Deus O que é De Deus E quem é De Deus? E quem é De Deus? Hoje isso Vocês já estão respondendo Diga comigo Eu sou de Deus Eu sou de Deus Porque a imagem De Deus Está em mim Gravada em mim Desde o meu batismo A imagem A imagem de Deus Está em mim Eu sou imagem De Deus Eu sou semelhança De Deus A imagem de Deus Está gravada em mim Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu pertenço a Deus E Jesus então me diz Dê a César O que é de César Mas Dê a Deus O que é de Deus Senhor Jesus Eu te respondo Hoje Eu quero dar a Deus Aquilo que é de Deus Eu sou de Deus Eu me dou a Deus Eu me entrego a Deus Porque eu sou de Deus Porque eu sou de Deus Amém E meus irmãos Essa é uma maravilhosa Verdade Eu quero dizer mais ainda Não somente A imagem de Deus Está gravada em nós Mas também Há uma inscrição em nós Você sabe que quando a gente Compra um terreno Uma casa A gente faz uma escritura A gente escreve um documento Assina aquele documento É a escritura de posse Quem tem a escritura de posse Pode ir lá e reclamar Aquele Aquele terreno Porque pertence a ele É a escritura de posse A escritura de posse Está inscrita em você E essa inscrição de posse Não foi marcada Com tinta Mas foi marcada Com sangue Quando Jesus derramou Sobre você O seu sangue Porque já na cruz Jesus derramou Sobre você O seu sangue E mais ainda Quando você foi batizado E mais ainda Quando você chegou A uma idade adulta E teve conhecimento E você teve um encontro Pessoal com Jesus Quando você Entregou a sua vida A Jesus Quando você Acolheu Jesus Na sua vida Quando você Aceitou Jesus Como o seu Senhor Como o Senhor Da sua vida Quando você Aceitou Jesus Como o seu Salvador Jesus Marcou você Com a escritura de posse Com a escritura de posse Ele comprou você Com o preço Precioso Do seu sangue Até se você quiser Olhar comigo Se você tem prática De mexer rápido Na Bíblia É carta aos Colossenses Capítulo 2 Versículo 13 Carta aos Colossenses Capítulo 2 Versículo 13 Mortos Pelos nossos pecados E pela incircuncisão Da nossa carne Chamou-nos Novamente A vida Em companhia Com Ele Acompanhe bem agora Até você pode ler comigo É Ele Que nos perdoou Todos os pecados Leia forte então É Ele Que nos perdoou Todos os pecados Cancelando O documento Escrito Contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Aboliu Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Expoliou Os principados E potestades E os dispôs Ao ridículo Triunfando Deles Pela cruz Veja Infelizmente Havia um documento Escrito Contra Você Havia um documento Escrito Contra mim Por causa Dos meus pecados Por causa Dos seus pecados Por causa Dos nossos pecados O inimigo Ele é daninho Porque nós Erramos Porque nós pecamos Ele nos leva Para o pecado Ele nos leva Para o mal E quando nós Acabamos pecando Ele é tão mal Que ele escreve Um documento Contra nós Um documento Que nos condena E ele fica pegando Esse documento E o tempo todo Apresentando Diante de Deus Está aqui O documento Contra ele Está aqui A escritura De posse Porque ele é meu Porque ela é minha Veja Ele cometeu Este pecado Veja Ele cometeu Este erro Veja Ele andou Por estes caminhos Veja Ele cometeu Esta barbaridade E ele apresenta Diante de Deus Reclamando Este título De posse Reclamando Esta escritura De posse Dizendo Que você É dele Que você É do inimigo E não de Deus Mas graças a Deus Mortos Pelos Vossos pecados E pela incircuncisão E pela incircuncisão Da vossa carne Chamou-nos Novamente A vida Em companhia Com ele É ele Que nos perdoou Todos os pecados Cancelando Documento Escrito Contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Aboliu Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Veja O que foi Que aconteceu Essa cruz aqui Não é Suficientemente Grande Mas você Pode olhar Para ela E você pode Imaginar Na cruz De Jesus Tinha sido Colocado Um documento Um documento No qual o inimigo Tinha Escrito Os nossos Pecados Os nossos Erros Ele apresentou Diante de Deus Este documento Reclamando-nos Para ele Mas Quando Jesus Derramou O seu sangue Como diz a palavra Este documento Foi Encravado Na cruz Aquele documento Que o inimigo Ostentava Diante de Deus Reclamando-nos Para ele Jesus O encravou Na cruz O encravou Na cruz E o sangue De Jesus Foi sendo Derramado 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 Sobre aquele documento Todas as inscrições Que estavam ali Tudo que havia sido Escrito pelo inimigo Ali Inscrições Que nos condenavam Documento Que nos condenavam Foram sendo Lavados com sangue Lavados com sangue Lavados com sangue E eu pergunto E eu pergunto a vocês Meus irmãos O que é que ficou Naquele documento Ficou alguma inscrição Não Ficou Unicamente Sangue 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 de quem? Sangue de Jesus Sangue de Jesus E hoje O documento Que é apresentado Diante de Deus O documento Que hoje É apresentado Diante do Pai É um documento No qual Não estão mais Inscrições Nos condenando Pelo contrário Nesse documento Está unicamente O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Reclamando a posse De você Para Ele Este documento Que hoje Jesus Apresenta Diante do Pai Pai Eu comprei a ele Eu comprei a ela Com o meu sangue Está aqui o documento De posse ao Pai Eu derramei O meu sangue Nele Nela Não foi num documento Mas foi na alma dele Foi na alma dela Que eu derramei O meu sangue Senhor Portanto ao Pai Está aí A escritura de posse Está aí O documento de posse Como é que você se chama? Repete o seu nome Bem alto Jesus diz Esse Teu filho Ó Pai Pertence a mim E pertence a ti Ó Pai Porque tudo aquilo Que é meu É teu Que é teu É meu Esse teu filho Essa tua filha Te pertence Porque Eu adquiri Muito mais Do que alguém Que adquire uma casa Muito mais Do que alguém Que adquire Um terreno Eu adquiri Esse teu filho Esse meu irmão Com o preço Do meu sangue Você Pertence A Jesus Você é de Jesus Você é do Pai Você é do Pai De nosso Senhor Jesus Cristo E foi Jesus Que readquiriu você E veja bem A palavra diz Foi ele Que perdoou Todos os nossos pecados Repare bem Na sua Bíblia Onde está escrito Foi ele É ele Que nos perdoou Todos os pecados Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu-o Definitivamente Você sabe o que é Abolir E diz a palavra Mais ainda Não apenas Aboliu Mas Aboliu-o Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Ninguém mais Pode condenar você Ninguém O inimigo não tem o direito De condenar você Não, não tem Eu sei que muitas vezes O inimigo vem E quer nos condenar E infelizmente Ele nos acusa E ele nos condena E infelizmente Muitos de nós Temos ouvido As vozes de condenação Do inimigo Muitos de nós Temos ouvido As vozes de acusação Do inimigo Ele é daninho Não somente Ele nos leva Para o pecado E ele mostra Antes o pecado Como coisa boa Como coisa gostosa Ele nunca apresenta O pecado Como coisa má Pelo contrário Ele põe Mil justificativas Na nossa cabeça Ele diz Que nós temos direito Ele diz Que aquilo vai ser bom Para nós Ele nunca mostra O pecado Como algo mal Claro Ele é esperto É muito espertinho Ele sempre mostra O pecado Com cores muito bonitas Com um sabor Muito gostoso Ele mostra o pecado Como coisa gostosa E muito gostosa Mas depois que você peca Depois que você erra De um modo especial Depois que você entra Por um caminho errado Por um atalho De mal De pecado Seja o que for Seja na sexualidade Seja na bebida Seja no tóxico Seja na prostituição Seja no ressentimento Na mágoa Seja Na impaciência Na briga Seja no rancor No ódio Contra alguém Seja o que for Seja o que for Seja na mentira E mentira E mais mentira Seja no roubo E você começa A tirar um pouquinho Depois um pouquinho E você entra Realmente na corrupção Seja qual for O caminho Pelo qual você Tome caminho errado O caminho de pecado O inimigo depois Que você entrou Por esse caminho Depois que você Fez o errado Ele pega a gente Como a gente faz Às vezes com um gato O gato faz sujeira Em casa A gente pega o gato Pelo pescoço Pelo cangote E esfrega O focinho do gato Na sujeira Que ele fez Infelizmente O inimigo tem feito Isso com a gente Ele faz a gente Fazer a sujeira Desculpe a expressão Porque na verdade É sujeira E ele sabe Que é sujeira Ele mostra como coisa Boa Como coisa gostosa Mas depois que a gente Fez o errado Ele pega a gente Pelo pescoço Pelo cangote E esfrega A gente Na sujeira Que a gente mesmo fez Acusando a gente Condenando a gente Colocando remorso na gente Não arrependimento Mas remorso Dando-nos desespero E afastando-nos de Deus E nós ficamos com vergonha de Deus Até pelos pecadinhos Que a gente comete Os deslizes Que a gente tem No namoro Os deslizes Que a gente tem Na sexualidade Os deslizes Que a gente tem Na vida familiar Ele depois põe Vergonha na gente E a gente acaba ficando Com vergonha de Deus E não se aproxima de Deus E não ora mais E não vai mais A igreja Não vai mais ao grupo Ou se vai Vai envergonhado Não comunga mais Nem tem cara De ir confessar-se Sabe que a gente precisa Você sabe que Precisa de confissão Mas o inimigo Põe tanta vergonha em você Que nem pra confissão Ele deixa você ir E você vai ficando Cada vez mais Embrulhado Embrulhado Ele começa A embromar a gente Os jovens Usa essa expressão E essa expressão É muito boa Para entender Ele embroma a gente Vai embromando Nas teias É uma embromação Que ele faz E a embromação dele É com teias Na verdade Não tem fundamento nenhum Porque ele não tem O direito De nos acusar Porque foi ele mesmo Que nos fez Ir para a sujeira Ir para o pecado Ele não tem direito Mas infelizmente A gente não sabendo Que Jesus já cancelou Esse documento E que Jesus Já nos resgatou Ao preço do seu sangue Nós ouvimos As acusações Do inimigo Nós acusamos Mas hoje Chegou o dia De você dizer Definitivamente Não Ao inimigo Dizer Definitivamente Não Ao acusador Porque ele não tem O direito De condenar você E como é que você Vai proclamar isso Com as suas palavras Não Com a palavra de Deus Com a palavra da Bíblia Eu acho que você Está ainda Na sua Bíblia Na carta aos Colossenses A minha Bíblia Está voando Aqui na No vento Mas a sua Está na sua mão Então Carta Aos Colossenses Capítulo 2 Versículo 13 Mortos pelos nossos pecados E pela incircuncisão Da nossa carne Chamou-nos Chamou-nos Novamente A vida Em companhia Com ele Leia agora Comigo É isso que você Vai ostentar o inimigo Para frente É ele Que nos perdoou Todos os pecados Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Leia mais alto É ele Que nos perdoou Todos os pecados Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Vai para frente Aboliu-o Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Continua Expoliou os principados E potestades E os expôs ao ridículo Triunfando Neles na cruz Irmãos Que principados E potestades São esses São os principados E potestades Do mal Que nos acusavam E que infelizmente Continuam Nos acusando Mas aqui Está muito claro O Senhor Jesus Derramando o seu sangue Por você Ele expoliou Esses principados E potestades E os expôs ao ridículo Triunfando Deles Pela cruz O que que você vai dizer Ao inimigo Você vai dizer o seguinte É ele Que me perdoou Todos os pecados Cancelando O documento Escrito contra mim Cujas prescrições Me condenavam Esta palavra Que você vai ostentar Claro Mesmo que você Não a saiba de cor Você sabe Que esta palavra Está na Bíblia Você vai dizer Ao inimigo O Senhor Jesus Já me salvou O Senhor Jesus Já derramou Por mim O seu sangue Ele já aboliu Este documento Que você Inimigo Ficou ostentando Para me condenar Você não tem o direito De me condenar Você não tem o direito De me acusar E eu não tenho o direito De ficar me acusando E me condenando Não Porque Jesus Já cancelou Este documento Ao encravá-lo Na cruz Aboliu-o Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Por isso Eu não tenho Mais que dar Satisfação Nenhuma A você Diga comigo Foi Jesus Mais forte Foi Jesus Que me perdoou Todos os pecados Cancelando O documento Escrito contra mim Cujas prescrições Me condenavam Jesus Aboliu-o Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Muito obrigado Jesus Põe a sua Bíblia Agora no seu coração Abrace A sua Bíblia E diga Jesus A sua palavra É a verdade Eu acredito Nesta verdade E não Nas mentiras Do inimigo Ele me tem Acusado Ele me tem Condenado E eu Infelizmente Tenho ouvido As suas acusações Tenho dado A ouvido A sua condenação Infelizmente Senhor Eu também Me tenho Acusado Eu me tenho Condenado Mas hoje Senhor Eu acolho A verdade Da tua palavra E a verdade É esta O Senhor Perdoou Todos os meus Pecados O Senhor Perdoou Todos os meus Pecados Cancelando O documento Cujas prescrições Me condenavam O Senhor O Senhor Aboliu Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Jesus Eu acolho O teu sangue Eu acolho A tua salvação Eu acolho O teu perdão E não Acolho Mais E digo Não Digo Não Definitivamente As acusações De inimigo A acusação De mim mesmo Eu não Quero mais Me condenar Eu não Quero mais Me acusar E não Vou aceitar As acusações As condenações Do meu Inimigo Inimigo De Deus Eu sou De Jesus Eu dou A Jesus Aquilo Que é De Jesus Eu sou De Deus Eu dou A Deus Aquilo Que pertence A Deus Amém Amém Eu levanto As minhas mãos Senhor Agradecendo Muito Porque tu Tu me Mostra Senhor Que tiraste Peso De muitos Corações Sim Senhor Tu tirou Um peso Um peso Enorme De muitos Corações Tu tiraste Senhor Um jugo Um jugo Pesado De muitos Ombros Senhor Muito obrigado Meu Senhor Muito obrigado Por toda essa Graça Muito obrigado Senhor Porque todo esse Peso Que havia Nas mentes Porque todo esse Peso Que havia Nos corações Tu tiraste Senhor Pela proclamação Da tua Palavra Sim Senhor Foi uma Graça Foi uma Cura Maravilhosa Foi uma Libertação Uma libertação Linda Senhor Que aconteceu Muito obrigado Senhor Sim Senhor Tu estás Nos curando Estás curando A nossa alma Estás curando O nosso espírito Muito obrigado Senhor Por toda a cura Que está fazendo Em nós Nós precisávamos Senhor Sermos Libertos De acusação Nós precisávamos Senhor Sermos Libertos De condenação E o Senhor Nos libertou Senhor Eu não vou Ouvir mais As vozes De condenação Sobre mim Pelo contrário Eu vou Ouvir A voz Da tua Palavra Que está Na Bíblia E que me Garante Que o Senhor Já aboliu O documento Escrito Contra mim E eu não Pertenço Ao inimigo Não Não Pertenço Ao inimigo Eu pertenço A ti Senhor Eu pertenço A ti Senhor Porque o Senhor Perdoou Todos os meus Pecados E basta Senhor Que eu Me arrependa Que eu Confesse Os meus Pecados Para eu Receber De ti O perdão Dos meus Pecados Os pecados Que eu já Confessei O Senhor Já me Perdoou O Senhor Já cancelou Esses pecados Foram Cancelados Eu agradeço Senhor Já não Há mais Nenhuma Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Eu estou Em Cristo Jesus Não há mais Nenhuma Condenação Sobre mim Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor E os pecados Que ainda Eu não Confessei Basta Que eu Me arrependa Basta Que eu Os confesse E eu Vou receber De ti Senhor Pelo Ministério Do sacerdote Esse irmão Maior Que o Senhor Colocou No meu Caminho Eu vou Receber Dele O teu Perdão A garantia Do teu Perdão A certeza Do teu Perdão Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Todo aquele Que está Em Cristo É uma nova Criatura Diga comigo Passou Que era Velho Eis Que tudo Se fez Novo Eu creio Senhor Passou Que era Velho Eis Que tudo Se fez Novo Agora Pode aplaudir O Senhor Para valer Porque isso É verdade E eu me alegro Com você Porque eu sinto Que um enorme Peso De condenação Um enorme Peso De acusação Saiu de cima De nós Saiu de cima De nós Eu sentia Eu sentia mesmo Que havia Pessoas Atormentadas Por coisas Do passado E o Senhor Libertou Eu te dou Graças Senhor Sim eu te dou Graças Eu sinto Muitas pessoas Que andavam Angustiadas Que andavam Perturbadas Por causa De coisas Do passado E o Senhor Perdoou E o Senhor Curou Eu sinto Que senhoras Senhoras Por erros Que cometeram Na sua vida Na sua vida Matrimonial Na sua vida De mulher Abortos Que aconteceram Situações Difíceis Que enfrentaram Muitas mulheres Muitas mães Muitas senhoras Se condenavam E até diziam Isso eu não me perdoo Eu não posso me perdoar Sobre isso E hoje o Senhor Mudou isso Não diga mais Não diga nunca mais Isso eu não me perdoo Nem você Tem o direito De se condenar Nem você tem o direito De não se perdoar Porque Jesus Perdoou você Porque Jesus Perdoou você Cancelando Todos os pecados Com os quais O inimigo Te condenava Diga comigo Nem eu tenho o direito De me condenar De me acusar Nem eu tenho o direito De não me perdoar Eu nunca mais Vou me dizer Eu não me perdoo Eu não me perdoo Por isso Porque Jesus Me perdoou Todos os pecados Que eu confessei Todos os pecados Que eu confessei O Senhor O Senhor O Senhor me perdoou E todos os pecados Que ainda Eu não me confessei Na hora Que eu me arrepender E eu estou Arrependido Senhor E na hora Que eu os confessar Eu vou receber O perdão De Jesus Pelo ministério Do sacerdote Que ele põe No meu caminho Eu nunca mais Eu nunca mais Vou dizer Eu não me perdoo Por isso Porque o Senhor Me perdoou E o Senhor Tem No seu coração Reservas De perdão Para me perdoar Todo e qualquer Pecado O amor De Deus A misericórdia De Deus É infinitamente Superior Ao meu pecado A qualquer pecado Eu creio nisso Senhor O teu amor A tua misericórdia É muito maior Que qualquer pecado Obrigado Senhor Amém 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 Eu quero dizer hoje Uma coisa muito linda Alguns dias atrás Nós Fizemos a festa Do coração De Jesus E gente O que é a festa Do coração De Jesus É o seguinte No céu Existe um coração Existe um coração Humano No céu E não só um coração No céu existe Um corpo humano Inteirinho Até eu já corrijo logo Não existe apenas Um corpo humano Existem dois Corpos Humanos Já no céu Primeiro O corpo de Jesus Você sabe Você sabe que chegou Com as marcas Seguinte No peito aberto Gente Gente e este coração Está no céu Está no céu Este peito aberto Já deram Sangue de Jesus Amigo fez você Seus braços Mas me lavou Para malícia Eu não quero Para ser curto Para oração Para oração Para pertencer a ti Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Da bênção Feito abertos De Deus Realmente meu irmão Faça isso Eu sinto que depois Dessa oração Depois desta oração De consagração Do nosso corpo ao Senhor Ainda muita outra vergonha Ainda muita outra acusação Muita outra condenação Caiu Graças a Deus Muita gente ainda Que não conseguia Se aceitar Muita gente envergonhada acompanhada com vergonha de Deus, com vergonha de si mesma, recebeu essa cura, então dê a Deus aquilo que é de Deus. A festa do coração de Jesus é isto, há um coração no céu, batendo forte por cada um de nós, batendo forte por você, aquilo que nós dizemos na rádio Canção Nova é real, o coração de Jesus bate forte por você, repete comigo, o coração de Jesus bate forte por mim, lá no céu, o coração de Jesus bate forte por mim, eu sei que este coração está no céu, e ele bate forte por mim, por isso a festa do coração de Jesus não é apenas aquele dia, a festa do coração de Jesus é todo dia, porque todo dia, toda hora, todo momento, o coração de Jesus está batendo forte por você, para reconquistar você, para reconquistar você para Ele, para reconquistar você para Deus, porque você é de Deus. Existe um coração muito lindo, colocado aqui, como enfeite, é muito lindo mesmo, é uma beleza esse enfeite, vem aqui alguém, me ajude lá atrás a segurar, isso, levanta em cima do altar, tenho certeza que você consegue ver, sabe meu irmão, sabe meu irmão, sabe minha irmã, você é lindo, você é linda como este coração, e muito mais lindo do que este coração, mas justamente, porque você é lindo assim, como este coração, o inimigo seu, inimigo de Deus, quer pegar isso, quer pegar essa beleza, Ele vem com botes, Ele vem com todos os seus golpes sujos, para pegar você, para jogar você no chão, para jogar você na lama, para depois pegar, pisar você, imagine eu fazer isso agora, eu tirar da mão dele esse coração, jogar no chão, e agora começar a pisotear, pisotear esse coração, é isso que o inimigo tem feito conosco, mas ele não tem mais o direito de fazer isso, porque você não foi feito para o ódio, você foi feito para o amor, você não foi feito para a raiva, você não foi feito para o rancor, você foi feito para o amor, você não foi feito para a malícia, você não foi feito para a impureza, você foi feito para a pureza, você foi feito, você foi feita para o Senhor, você não foi feito para a inveja, para o ciúme, não, você foi feita para a verdade, Você foi feita justamente para condividir as coisas com os seus irmãos, com as suas irmãs Você não foi feito para mentira, você não foi feito para hipocrisia Você foi feito para verdade e porque você foi feito para tudo isso Para o amor, para a justiça, para a verdade, para o bem, para a beleza, para a pureza Porque você foi feito para tudo isso Quando infelizmente você acaba entrando no ressentimento, na mágoa, na raiva No rancor, nas brigas, você está sendo pisoteado, amarfanhado Porque você não foi feito para isso, assim como essas flores lindas que fazem esse coração Esse coração está feito de uma porção de flores, 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 flores lindas, combinadíssimas Certamente mesmo de longe você consegue perceber Você também foi feito assim Infelizmente quando você entra nas brigas, nas rixas, nas desavenças Quando você entra no ambiente de palavrões, de xingos, de mentiras, de hipocrisia, de maldades uns com os outros Isso vai acabando com você e você percebe como isso lhe faz mal Como isso lhe faz mal, você não aguenta isso Até doença você acaba tendo por causa dessas coisas Mas ainda o inimigo tenha usado e abusado da nossa sexualidade Que é uma coisa linda A sexualidade masculina e a sexualidade feminina É o próprio poder criador de Deus em nós Deus quis a nossa participação para criar outros homens e mulheres Quis a nossa participação, quis a participação da sexualidade masculina Quis a participação da sexualidade feminina É uma coisa linda, lindíssima E porque é uma coisa lindíssima, muito mais linda do que a beleza Desse coração feito de flores É justamente sobre a nossa sexualidade Que o inimigo vem com toda a sua fúria e a sua sujeira Ele joga sujo conosco Com adultos e com jovens Com homens e também com mulheres Ele é injusto, ele é maldoso Ele não tem o direito de fazer isso E você não deve dar Eu não devo dar Nenhum de nós deve dar mais a ele o direito De continuar fazendo isso De abusando de nós De abusando da coisa mais linda que nós temos Ele já nos fraquejou Já nos deixou frágeis Muito fragilizados Na questão da sexualidade Então você vai ter que ter muita garra Muita oração Muita busca Muita entrega ao Senhor Vai ser uma briga meu irmão Vai ser uma briga minha irmã Para você homem casado Vai ser uma briga Sustentar-se na pureza E longe da malícia Mesmo para você Mulher Mulher casada E você vê quantos pensamentos E quantos sentimentos Atravessam a sua mente E o seu coração De modo especial Por causa de novelas E mais novelas Vistas hoje Amanhã e depois Isso vai fazendo a nossa cabeça E vai fazendo o nosso coração E faz a cabeça da mulher A mais vulnerada Pelas novelas São as mulheres Que até começam a acreditar Que elas podem viver Como aquelas atrizes Como as mulheres Das novelas Que você tem o direito De ser feliz Claro que tem Mas não essa felicidade Que parece felicidade Que é apenas maçã Caramelada Mas que por dentro É veneno Você vê quantos pensamentos E quantos sentimentos Maliciosos E maus Que você nunca imaginou ter Passam pelo seu coração Passam pela sua mente Vai ser uma briga Minha irmã Você que é jovem A barra é muito mais pesada É muito mais pesada E o inimigo tem sido Realmente sujo Com vocês jovens Mas eu digo É possível É possível De modo especial Pelo Espírito Santo Que está sendo derramado Sobre nós Pela oração Pela palavra de Deus É possível Mas de qualquer jeito Eu sei que você Vai querer lutar Eu sei que você Quer ir à briga E você vai lutar Até o sangue Para não ceder Ao inimigo Que não tem o direito De emporcalhar você A palavra é pesada Mas é essa mesmo Ele quer emporcalhar você Na coisa mais linda Que você tem E Deus está preparando Você que é jovem Para o casamento Para um lindo casamento Para você ser Gerador De homens E de mulheres De filhos e filhas Para Deus Não apenas para essa vida Deus quer Polvoar o céu De filhos e filhas Através Da nossa sexualidade Masculina e feminina Do homem E da mulher E é por isso Que o inimigo Quer acabar Ele quer enxovalhar Ele quer Emporcalhar A nossa sexualidade Você não vai permitir Mais isso Você vai lutar Nós vamos lutar Até o sangue Para que ele não continue Fazendo isso Essa injustiça Esse jogo sujo Que ele tem feito Porque você não foi feito Para impureza Você não foi feita Para malícia Você foi feita Para o Senhor E é preciso dar ao Senhor Aquilo que é Do Senhor A sua sexualidade É do Senhor Os seus membros Os seus órgãos De reprodução São do Senhor E são órgãos maravilhosos São órgãos maravilhosos De uma perfeição Maravilhosa Imagine o que seja O homem fecundar Uma mulher Imagine o que seja Uma mulher conceber E uma mulher Depois gerar Uma criança E dar a luz Uma criança A beleza de uma criança É maravilhoso isso Isso acontece Com os órgãos De geração Que Deus nos deu E é por isso Que o inimigo Quer emporcalhar As coisas mais lindas Mas nós Hoje já estamos De olhos abertos E fazemos publicamente Essa denúncia Ele foi sujo Ele foi abusivo E nós não podemos Mais permitir Esse abuso Na nossa cara Porque Ele faz isso Na nossa cara E o pior é o seguinte Depois de Ele nos levar Para o erro Para o pecado Para o ódio Para a mentira Para os vícios Para a bebida Para o tóxico Para a prostituição Para a adultério Depois de nos enxovalhar muito Ele pega E mostra para Deus E diz Olha aqui o que eu fiz Com o seu filhinho Olha aqui o que eu fiz Com a sua filhinha Olha aí Deus Olha aí Deus O seu filhinho O que é que eu fiz com ele? Gente desculpa Expressão Mas Ele tira sarro Da cara de Deus Ele goza Na cara de Deus Ele ridiculariza O nosso Deus Ostentando a gente Olha aí o seu filhinho Olha aí a sua filhinha É claro Você não permite Mais que isso aconteça Eu tenho a certeza Que você não vai permitir Mais isso Você vai lutar 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 Com tudo o que você tem Porque Ele não tem o direito De ridicularizar o nosso Deus Ele não tem o direito De tirar sarro Da cara do nosso Deus Não Não De maneira nenhuma Porque Ele é inimigo de Deus É por isso que Ele quer fazer isso É por isso que Ele quer fazer isso Um cara chato Que proíbe a gente De fazer coisas gostosas Que a gente gosta de fazer E que a gente pode fazer As escondidas E tal Como a gente assim No trânsito Dá uma escapada Se o guarda não pegar Não tem problema nenhum Se pegar Leva multa A gente pensava que pecado era isso Hoje graças a Deus E cada vez mais O Senhor está Nos clareando Nos clareando Nos clareando Nos clareando Porque Ele quer que nós Sejamos um povo de louvor Que não apenas louve com as palavras Mas louve com a vida O Senhor quer que nós Sejamos inteirinho louvor O nosso corpo Mãos Mente Coração Olhos Ouvidos Até mesmo Nossos órgãos De reprodução O nosso ser inteirinho Seja louvor ao Senhor Fazendo a vontade de Deus Fazendo a vontade de Deus Cumprindo a vontade de Deus Dando a Deus Aquilo que é de Deus Sim E nós queremos louvar a Deus Com todo o corpo Com toda a alma E com todo o nosso espírito Eu tenho a certeza Que você quer A mesma coisa Eu tenho a certeza Que você quer A mesma coisa E é por isso Que hoje Nós dizemos Não ao demônio Nós dizemos Não ao pecado Nós dizemos Não a esse mundo Maldoso Que nos envolve Que nos embroma Nas teias Dessa embromação Muito bem Imbromada Para nos jogar Na lama E nos sujar Nós dizemos Não a todo esse mundo E dizemos Sim a Deus Nós queremos Dar a Deus Aquilo que é De Deus Então olhe agora Para esse coração E diga Senhor Eu sou Como esse coração Em mim Está a beleza Desse coração Porque o Senhor Me criou assim Eu hoje dou a Deus O que é de Deus Hoje eu dou ao Senhor Aquilo que é do Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Amém 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 Legenda Adriana Zanotto